Carlos Riesdorf é paulista de São Carlos, formado em Economia e pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É também conferencista, escritor, consultor de empresas e profundo pesquisador do comportamento humano. É membro do Conselho da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Realiza também palestras em congressos e fóruns nacionais e internacionais. Boa noite. Está no ar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Como você pôde perceber na apresentação do programa de hoje, nós estamos tendo o prazer de receber o consultor corporativo Carlos Riesdorf. Na Tribuna Independente ele vai falar sobre atitudes vencedoras. Para conversar conosco aqui na Tribuna Independente nós convidamos a Patrícia Santos, que é consultora de recursos humanos, professora universitária, ela que faz recrutamento e seleção de pessoas para o trabalho e também treinamento e capacitação. Patrícia, que bom tê-la aqui na Rede Vida. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o convite da Tribuna Independente. É um prazer. Quero agradecer também a minha colega radialista, Luciana Bertacchini. Ela que é fonoaudióloga, educadora e agora ouvidora da Universidade de São Camilo, uma das mais importantes universidades do Brasil. Luciana, que bom tê-la aqui na Rede Vida. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Neto. É um prazer conhecê-lo, Patrícia também, Carlos e principalmente você, espectador da Rede Vida. Já estamos com saudade da Luciana aqui na Tribuna Independente. Carlos Reudorff, eu fico imaginando muitos pais que estão nos assistindo nesse momento agora, muitos diretores de empresa, muitos gerentes, chefes de sessões, pessoas que estão no mundo do trabalho, mas que também têm uma vida real, toda ligada à emoção, à família, ao relacionamento de amigos. Como que podem se interessar pelo programa de hoje, que é a proposta do tema Atitudes Vencedoras. Pois é, esse é um tema que me fascina, a questão das atitudes. A primeira vez que eu me deparei com uma frase sobre atitudes, que me despertou o interesse do tema, foi em Aristóteles, quando ele diz, nós nos tornamos o que repetidamente fazemos. Eu achei isso de uma força absoluta. Nós nos tornamos aquilo que fazemos cotidianamente. Isso é verdade na ciência, isso é verdade nas empresas, isso é verdade na religiosidade. Então me despertou esse profundo interesse por compreender, já que nós somos o que fazemos repetidamente, quais são os mecanismos que interferem para que eu possa fazer aquilo que eu quero verdadeiramente fazer. Ou seja, como é que eu posso exercer a minha liberdade em favor de mim mesmo. Porque nem sempre nós exercemos a liberdade em nosso favor. Então aí eu escrevi esse trabalho, 10 anos de pesquisa, para fazer o Atitudes Vencedoras, justamente contando o que eu gostaria de ter lido sobre esse assunto 10 anos antes. Então, para todos os que estão conosco nessa noite, a proposta é a proposta da mais incrível viagem que nós podemos fazer, que é a viagem do autoconhecimento. Na Tribuna Independente, você, telespectador, é convidado a participar de maneira interativa. É a oportunidade que milhares de pessoas já tiveram ouvindo, participando e prestigiando as palestras do nosso consultor, que está na Tribuna Independente, o Carlos Hildorff, que você terá aqui na Tribuna Independente. Mas de uma maneira ainda mais agradável. Você na sua casa, podendo pegar o telefone, participar, questionar, acrescentar informação para a sua vida profissional e também pessoal. Você pode participar do programa enviando a sua pergunta através do telefone 0, operadora 17, 321-59600. Esse telefone que já está no seu vídeo. Não é importante a gente querer crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, crescer como pessoa. Hoje nós temos aqui um grande palestrante, um homem que dá show em todo o Brasil, escreveu o seu livro Atitudes Vencedoras, e estar à sua disposição na Tribuna Independente. A pergunta agora será formulada pela nossa convidada, Patrícia Santos. Patrícia. Obrigada. Carlos, se fala muito em competência, né? Sendo a soma de conhecimento, habilidades e atitudes. Quais seriam essas atitudes necessárias, básicas, para o ser competente? Essa é uma pergunta importantíssima e permite que a gente possa definir já de cara o que é uma atitude vencedora e o que não é uma atitude vencedora. Uma atitude é vencedora quando ela nos torna melhores em termos de qualidade. Nos torna qualitativamente melhores. Ou seja, uma atitude é uma escolha, não é uma decisão. Isso é muito importante. A gente confunde atitude com decisão. Eu posso decidir uma coisa e não praticar isso. É muito comum, inclusive. Decidi que vou emagrecer. Emagreceu? Não. Então não foi uma atitude, foi apenas uma decisão. Quando eu era pequenininho, meu pai me disse uma coisa que me marcou para todos sempre. Ele me dizia assim, Carlos, na vida, decidir, qualquer moleque decide, mas só os homens mantêm a sua decisão e a transformam em ação. Então a atitude é uma escolha colocada em ação. Se o resultado dessa escolha me torna melhor como ser humano, como profissional, é uma atitude vencedora. Se diminui as minhas possibilidades, se fecha as minhas portas, é uma atitude limitadora. Então, na verdade, a competência nada mais é do que uma questão de atitude diante dos desafios, múltiplos desafios que a vida nos coloca. Claro que aí nós vamos estar usando uma série de recursos que nós temos, como a nossa bagagem existencial, nossa bagagem intelectual, nossa bagagem emocional. Mas, fundamentalmente, nós somos o que fazemos. Então, não adianta, de repente, eu ter uma incrível competência ou ser um gênio, se eu não tiver a atitude de me comunicar com clareza. Eu vou ser um gênio desconhecido e um gênio, talvez, de pouca utilidade para a comunidade. Então, em todos os aspectos da vida, a atitude é que torna o sonho real. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vaidade e a humildade. Ah, essa é uma questão muito, muito interessante. Primeiro, mais uma vez, a gente fica com falsas ideias a respeito do conceito de vaidade e do conceito de humildade. É muito comum nós perdermos a noção do que verdadeiramente é vaidade, do que verdadeiramente é humildade. Por exemplo, será que nós podemos imaginar a figura de uma pessoa extremamente caridosa, que mesmo sendo extremamente caridosa, não seja humilde? Podemos. Nós podemos imaginar até uma pessoa extremamente caridosa, e nesse ato de fazer o bem, de fazer o amor, está um pouco de egoísmo, no sentido de achar, puxa, como eu sou bom, olha o que eu estou fazendo por essa pessoa. Ou seja, uma ausência total de humildade. De maneira que nós podemos encontrar camponeses arrogantes e reis humildes, quando a nossa tendência é imaginar que os reis são arrogantes e os camponeses são humildes. Não é verdade. A humildade é uma manifestação de uma atitude interior. A humildade está muito próxima da sabedoria. Qual a diferença entre o sábio e o ignorante? O ignorante tem certeza que sabe. O sábio sabe que não sabe. O humilde é aquele que sabe que mesmo tendo conquistado enormes patrimônios intelectuais, emocionais, materiais, ainda é muito pouco perto da grandiosidade do que é a vida e perto do quanto lhe falta aprender. O mais sábio de todos os homens é aquele que tem a exata noção do tamanho da sua ignorância. Na tribuna independente, você, telespectador, hoje está tendo a oportunidade de ouvir Carlos Rilsdorf. Ele é consultor corporativo, autor do livro Atitudes Vencedoras. Já está na nona edição? Vai entrar na nona agora. Temos oito. Isso, essa é a oitava, já está entrando a nona edição no prelo. Maravilha, Carlos. Carlos, o que tem nesse livro aqui que você acha que é imprescindível para o telespectador da Rede Vida ler e ajudá-lo? Olha, eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho. Como eu disse, ele nasceu do fruto da vontade de compartilhar algo que eu gostaria de ter sabido dez anos antes da minha vida. Então, existem algumas chaves importantes para que nós não transformemos os nossos limites em limitações. Todo ser humano tem um limite. Seja um limite físico, seja um limite emocional, seja um limite profissional. Agora, qual é a grande virtude do limite? É que os limites são expansíveis. A limitação, não. A limitação é um limite que cristalizou. E você fica preso dentro desse limite, acreditando que não é possível ir além. Basta a gente pensar nas coisas mais simples da vida. Você pega um indivíduo como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, nosso grande camisa 10, não é? Veja como ele era franzino, magrinho, quando estava aqui no Brasil. Foi jogar no exterior, foi feito todo um trabalho para que fosse vencida aquela limitação física. Que, na verdade, não era limitação. Era um limite. Por quê? À medida que ele foi trabalhando a musculatura, a musculatura foi respondendo. Então, nós podemos pensar nesse paralelo com tudo que nós fazemos na vida. Por exemplo, eu posso aprimorar a minha paciência. Como? Praticando-a. Não adianta fazer como às vezes a gente imagina, ironicamente, alguém dizendo assim, Senhor, Senhor, dá-me paciência. Mas tem que ser agora. Dessa forma eu não vou exercitar a paciência. Não pedido. Se exercita a paciência, sendo paciente. Se exercita o amor, amando. Tudo é verbo. Tudo é atitude. Deus é verbo. Não está em João. E no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo é verbo. Verbo explica o quê? Atitude. Então, amar se aprende amando, respeitar se aprende respeitando. A gente tenta inverter isso. A gente acha que é conceitual. Eu ponho dentro da minha cabeça, entendo, então eu vivo. Não é verdade. Eu vou fazer um passo a passo.